Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções na sua vida. Deus criou você, a imagem e semelhança dEle. Você criou o resto por meio do poder que Ele te deu. Olha o poder dessa informação. Deus, Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Ele te deu poderes e livre-arbítrio. O restante aqui, quem criou, foi você. Por meio do poder que Ele te deu e do livre-arbítrio que Ele te deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, Ele lhe deu o livre-arbítrio para você fazer dela o que você quiser. Ou seja, você tem o poder para fazer da tua vida o que você quiser fazer. Porque Deus, Ele já te criou e já te deu poderes. O restante, quem tem que criar, é você. Ele é a fonte. Ele é o criador maior. Mas você é o co-criador. Sem esse co-criador, Deus, Ele não pode fazer nada por você. Nesse sentido, o seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Olha só, gente. Essa frase é muito poderosa. Eu sempre falo isso aqui para vocês no canal. O desejo do teu coração é o desejo de Deus viver aqui na Terra as experiências que Ele deseja viver. E o livro está trazendo isso aqui muito claramente. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o mesmo desejo de Deus para você. Então, assim, se você tem um desejo no teu coração, esse desejo, ele é possível. Mas Deus, Ele não vai fazer nada contra a tua vontade. Ele não pode fazer nada por você. A verdade é essa. Porque Ele já te criou. O restante, quem tem que fazer é você. Você vive de um determinado modo. E eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Deus dizendo isso. Essa é a grande ilusão que vocês, seres humanos, criaram. De que Deus se importa com o que vocês fazem. Gente, Deus não se importa com você. Eu não me importo com o que vocês fazem. E é duro ouvir isso, não é? Mas essa, gente, é a mais pura realidade. Porque Deus, Ele já nos fez a imagem e semelhança dEle justamente porque Ele nos deu poderes. O poder de criar a nossa realidade, o poder de mudar a tua vida é teu. Deus, Ele não vai fazer nada por você. Porque Deus, o Criador, Ele só age através de você. Então, se você não se levantar e você querer fazer alguma coisa por você, Ele não vai fazer nada. Ele está simplesmente ali parado, sabe? Tendo tudo para te dar. Mas Ele não vai te dar nada se você não se der. Porque Ele nos deu o livre arbítrio para criarmos a nossa realidade. Aí, como é que você quer que Ele vá lá e escolha você, Maria ou José? E fale, não, vou abençoar essa Maria e esse José aqui porque são pessoas tão bonitas, tão meias. Eu vou abençoar a vida deles. Esqueça, gente. Deus não se importa com você. Foi o que eu coloquei no título aqui do vídeo. Por quê? Porque, na verdade, Ele é uma energia estática. Quem tem que colocar essa energia em movimento é você. Você pode tirar tudo o que você quiser dessa energia estática. Porque, na verdade, tudo o que tem aqui lhe pertence. Porque você é um ser divino vindo daqui. Então, tudo o que está aqui também é teu. Só que esse aqui, ó, não vai fazer nada por você. É você quem tem que fazer. Agora, quando você resolve fazer na tua vida aquilo que você quer, quando você coloca essa energia em movimento, quando você coloca Deus para trabalhar para você, aí eu vou te dizer, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Mas se você é daquele tipo de pessoa que fica dizendo, Deus proverá. Não, deixa com Deus. Deus vai dar um jeito. Vai acontecer com aquela mesma história lá do barquinho, do cara que estava morrendo afogado. Que foi um helicóptero, foi um barco para atirar ele, mas ele disse que não, que Deus ia atirar ele. Só que, na verdade, todas as situações que tinham ido na vida dele foi porque era para ele sair daquele barco e não morrer. Mas ele chegou lá no céu e falou, nossa, eu confiava tanto no Senhor. Como é que o Senhor me deixou morrer? E aí Deus disse para ele o seguinte, tudo que poderia ser feito para você ser salvo foi feito. Você não quis. Então, assim, não é que Deus vai vir aqui e vai colocar as coisas no teu colo. Não, gente, esqueça isso. Isso é uma coisa que eu quero que fique muito bem claro aqui neste canal. Deus, Ele não vai fazer nada por você. Quem tem que fazer é você. Se você botar o pé na água, Ele vai abrir o mar para você. Mas porque você botou o pé na água. Agora, se você ficar parado, estático, esperando que as coisas caiam do céu no teu colo, não vai acontecer nada e você vai ficar nessa a tua vida inteira. Então, bote na tua cabeça. Deus, Ele não se importa com você. E Ele pode sim te dar tudo o que você quiser. Olha que fantástico isso. Deus, Ele não te dá nada. Mas, ao mesmo tempo, se você provocar, Ele te dá tudo. Porque Ele é estático. E você que tem que ir lá e retirar dele tudo o que você deseja. Tá certo? Gente, espero muito ter contribuído com vocês. Isso aqui é um livro muito fantástico. Espero de coração que vocês estejam gostando. E, no mais, gente, eu só tenho aqui a agradecer a cada um de vocês de todo o meu coração. Tá certo? Beijos.